Bom dia, bom dia minha gente, passando pra abençoar o seu dia de quinta-feira, né, que seja um dia repleto de muitas bênçãos na sua vida, né, como eu profetizo também sobre a minha vida, mas você profetiza, todo mundo que tem boca pode falar e abençoar as pessoas. Tô indo trabalhar, graças a Deus, né, vou fazer duas casinhas agora, aí depois vou lá mostrar carro pra vocês, minha agenda, né, pra vocês, aí depois volto e vou finalizar a última casa, é assim menina, que a gente corre. Já cheguei aqui na Icon, minha gente, pra mostrar carro pra vocês, eu vou ficar agora aqui pro lado de fora e vou mostrando assim, ó, um pouquinho de cada um pra vocês verem quanta opção que tem aqui na loja, são mais de 190 carros disponíveis só aqui, ó. Tem carro pra todos os gurgos e os carros da Icon, são tudo semi-novo, tudo novinho, tudo impecável, ali, aquela área ali, é a área da mecânica da Icon também, onde eles ajeitam o carro, que o seu carro sai todo limpinho, sai todo revisado também daqui da loja. Ah, sua família é muito grande, põe tem carro pra sua família, minha filha, dá pra todo mundo, confortavelmente, só é vir aqui na Icon, isso aqui é uma van, por exemplo, de sete lugares, tem essa aqui também, sete lugares, os bancos arreiam ainda e a mala fica, enorme, bem espaçoso, dá pra você aí, ó, viajar tranquilamente, cabe todo mundo, fazer transporte também. Su, o que é que eu, eu tô andando, tô passeando por aqui pelos carros, minha filha, olha pra aqui, olha, uma máquina. Essas coisas me interrompem na minha fala, porque são máquinas, é carro pra todo gosto, é aquele pessoal que gosta daqueles carros mais sofisticados, carros mais simples, carro pra trabalho, carro pra família, pra tudo. Tem caminhonete também, carros espaçosos, carros maiores, carros menores, é pra todos os gostos. O que é que eu preciso pra comprar um carro aqui na Icon? O que você precisa é simples, é uma conta do banco ativa aqui nos Estados Unidos, uma carteira de motorista, e pode ser do Brasil ou de outro estado, e vir aqui na Icon. E pronto, acabou, é isso, mas eu nem entrada tenho, não tem problema não, menino, ele divide. Se sua carteira de motorista é daqui dos Estados Unidos, o tempo em média pra entregar seu carro é de 7 dias úteis, tá certo? Se sua carteira for do Brasil, é 15 dias úteis, ou seja, entregue em tempo recorde, rapidinho, regularize os documentos pra você tá aí com seu carrinho novo. Você pode vir aqui na loja, você pode escolher o carro que você quiser, você pode fazer um test drive e falar assim, é esse que eu quero. Ah, não gostou de nenhum que tá aqui, que eu duvido muito, você pode encomendar o seu, do jeitinho que você quiser. Você chegou aqui na Icon, você falou com um dos atendentes lá dentro, você falou, ó, eu vi lá no Instagram da Sul, eu tenho certeza que você ainda sai com um desconto do caramba, viu? Pode ter certeza. Viu o dilema que eu tô? Não peguei nenhum trânsito, né, pra voltar, tá tudo tranquilo, porém eu tenho uma casa pra limpar agora, né? E essa casa, ela é suposta eu encontrar com manhinha e criaturinha lá, só que eles vão acabar lá pras 2 horas da tarde, e aqui ainda é meio-dia e alguma coisinha, meio-dia e... Meio-dia e aí minha filha, uma hora, uma hora, é uma hora certinho, daí eu não vou esperar. Eles acabaram de 2 horas, pra eu poder ir lá pra casa da pessoa, né, que eles vão demorar mais ou menos umas meia hora pra chegar lá na casa da pessoa. Eu vou passar em casa, eu vou pegar o material que eu tenho, eu vou direto pra casa da cliente e eu vou começar a limpar lá. Quando eles chegarem já tá bem adiantado. Também pra indicar pra vocês, né, antes que eu esqueça, porque isso daí não é coisa que tem que se esquecer, é coisa que tem que ficar se lembrando e batendo na mesma tecla, né, que é sobre o doutor Luciano Parque, advogado de imigração. Pra quem tiver interessado em um advogado, em um bom advogado de imigração, porque advogado de imigração a gente encontra em qualquer lugar, aqui nos Estados Unidos. Agora um bom, mesmo bom, né, é que a gente tem que ficar procurando, tem que ficar bem de olho aberto, né, porque cada história que a gente escuta, tanto o Luciano Parque, tá certo? Faz um excelente trabalho aqui na comunidade e também pra quem deseja vir pra cá pros Estados Unidos de forma legal e saber as possibilidades de visto, né, que se encaixa aí direitinho nas suas condições pra você vir pra cá e ficar bem tranquilo. As pessoas próximas mesmo a mim, né, não só vocês daqui do Instagram que foram, né, conheceram ele através do meu Instagram e foram atrás dele, mas pessoas do meu convívio mesmo que fazem processo com ele, assim, só tem a falar coisas boas, né, e o processo tá fluindo muito bem, graças a Deus, né, é bom quando a gente dedica uma coisa realmente, assim, útil, né, e já tá comigo aí, já vai fazer um, acho que mais de um ano já, viu? Próxima semana, acredito que vamos ter live também com ele, mas temos alguma live também lá no Cintura Legal Group, né, que é o escritório dele, tá salvo lá pra quem desejar lá olhar, muita gente que faz pergunta e a gente deixa salvo, né, porque uma pergunta, uma dúvida de uma pessoa às vezes é uma dúvida de muitos, né, e acaba esclarecendo. Comprar a bota, olha, muita gente gostou, muita gente gostou da minha bota branca, quem não gostou também não tem problema, né, quem gosta não se discute. Quem perguntou onde eu comprei, eu comprei na Burlington, tá certo? Eu tinha um bocadinho lá, viu, de vários sizes, vários tamanhos. E olha o que que eu tenho aqui de ontem, minha gente, dois sacos de roupa. Por quê? Porque eu não fui fazendo arrumação, não foi? Toda vez que eu faço arrumação, eu tiro um tanto de roupa assim. E aqui não tem roupa que eu comprei lá no meu guarda-roupa que eu comprei recentemente, o que o cliente me deu. Quer dizer, tem, mas tem pouquinha, entendesse? Toda vez eu faço essa limpa, de meses em meses, tipo, três, quatro meses, né? A última vez que eu fiz foi mais ou menos há quatro meses atrás, quando guardei as de verão e coloquei as de inverno, né, porque todo ano eu faço isso. Daí eu já tirei o quê? Nessa vez que eu fiz uns quatro pacotes de roupa, quatro sacos desses aqui de roupa pra doar, coloquei pra doar, né? Aí agora de novo, dois sacos, eu nem imaginava. Por quê? Porque acaba tendo coisa ali que você não vai usando, né? Que você olha lá e fala assim, mas já tá acabando o inverno, praticamente, vamos dizer assim, e eu nem usei isso. Então, eu não preciso disso, tem coisa aqui, tá na etiqueta. Eu falei, não, eu não preciso disso, eu não usei até agora, tava ali guardadinho, na minha vista. E eu não usei, então, bota pra frente. Meu carro é bem grandão, né? Eu tô bem certinho aqui, ó, bem certinho. Olha a faixa aqui pra vocês verem. Tô vendo aqui, a faixa no retrovisor. Vem onde a mulher foi estacionar o carro. Olha pra ali. Ela provavelmente vai virar pro outro lado, mas ela vai passar como? Como é que a pessoa joga o carro pro canto? Me diz. Já cheguei aqui na casa, já comecei a limpar, tem uma cozinha aqui, que é uma pan house, tá vendo? Tem um banheiro aqui também, ó. E lá em cima a gente só faz só o banheiro e pronto. Deixa eu ver se ela tem até produto aqui, laizão. Porque a única coisa que eu não tenho ali é só cloro. E já limpa um bocado de coisa, né? Porque aí a gente já larga cedo, menina. Né não? Embaixo aqui fica pra mim uma partezinha. Essa ela vai ter nem sal. Eu tô meio falando de costa com vocês, né? Porque eu tô ali falando. Então, ela tá bem... Deu dadinho. Ela tá bem pequenininha, né? É boa de fazer. Essa é a casa. Eu tiro o excesso todinho com o pano, primeiro. Tá vendo tudo que é o excesso de sabão? Eu tiro com o pano e depois eu venho com o papel. Mas o excesso todinho... E tava grudado, viu? Tô lembrando da época que eu limpava a casa sozinha, minha gente. Não era muito não, viu? Era três, pra gente achar que eu ia limpar três casas sozinhas. Quando eu trabalhava só, né? No início. E eu gostava. Tá pra gente, eu ainda não gosto mais, mas eu gostava que dá mesmo. Eita! Eita! Parecia até um... Olha o tamanho. Né? Tchau, tchau, tchau. Eu tô sem cloro aqui, né? Eu vou usar essa... Esse bombril, né? A gente fala de bombril dela. Ele já vem com o produto nele. Ó. Ele também deve tá... Véio, viu? Porque olha... Melhor ainda dá pra ver o produtinho azul dele, ó. Que isso é um bocado de... Olha essa crosta aqui, ó. Isso aqui sai tudinho. Ó. Essa parte aqui também, hein? Olha o brilho disso, minha gente. Eita! Ali bem, ó. A tua mulher tá bem ali. Olha. Tu tá vendo? Olha a pia. Tá vendo? Olha. Aquela parte que tava toda amarelada aqui dentro, ó. Olha o que tem aqui, minha gente. Nos irmãos Nilos. Costela desossada. Olha que belezura. Chega aí. Quando ele me deu aqui, eu falei... A gente vai gravar lá algumas histórias. Que tá bonita, viu? É ele que faz, viu? Né? O senhor que faz, né? Olha aí. Tá vendo? Menino. Babado. Ó, minha gente. Os que de feijoada. São eles que preparam também, tá vendo? Já vem todo prontinho. Bonito. E olha como é baratinho. Um pratão. Bici com tudo. Doze e vinte e oito daqui. Treze e quarenta e dois. Aquele lá. Doze e sessenta. Ó, tá vendo? E é eles mesmo que... Prontinho já veio a folhinha de douro pra você fazer feijoada toda bonitinha. Aí já peguei um biscoitinho pra mim. E já peguei um... Um... Um flasquinho desse aqui de Danone. Né? E vou comendo. Né? Porque eu tô com fome. Chega que eu comecei a dieta hoje. Poxa. Já não deu certo. Tu acredita? É que vem gente de longe, de outras cidades. Às vezes uma hora de carro pra comprar coisa aqui no Irmão Nilos. Comprar assim de montante, né? Em quantidade maior. E vai. Porque quando tiver por esse lado aqui de novo, vai comprar outro montante. Porque é mais em conta. Eu já falei pra gente próxima. Põe a minha gente. Eu vou dizer um negócio pra vocês, viu? Tem gente que tem a cabeça, a mente assim, ó. Uma cabeça de borboleta. Porque eu já falei assim, olha. Quando tu faz a tua feira, faz nos Irmão Nilos. Porque lá é mais em conta. Tu vai economizar uns 50, 60 dólares. Brincando. Pelas mesmas coisas que tu compra. Quer? É rica, né? Um exemplo, né? Um todinho, às vezes, aqui tá 1,15. Por aí, 1,20. Por aí. Outros lugares, tá 40 centavos a mais. Aí você vai juntando. De 40, 40 centavos. 50, 50 centavos. Quando vê, minha filha, quando vai fazer o valor final da compra, você perdeu um bocado de dinheiro. Ou economizou um bocado, se você estiver vindo aqui. Eu conheço gente que vende longe mesmo. Eu já me encontrei com pessoas que compram açaí aqui, nos Irmão Nilos, pra levar pra lá. Compram de muito, pra revender. Pra revender, no caso, de fazer os potes de açaí, né? E fazer a entrega. Moram longe, né? Eu conheço. Gente, aquela moça que tava dançando, a dança do ventre. Não tem nem como ser eu. Olha. Como? Eu posso tomar banho em paz? Posso? Eu não quero conversa, acreditei nas tuas promessas e acabei. Ficando sozinha. E terminei. Ficando sozinha. Uma poesia agora. Eu sei que um gesto vale mais que mil palavras, mas é sempre bom a gente ouvir. Um, eu te amo, um, adoro você. Por isso eu quero ouvir você dizer. Baby, fala pra mim que gosta de mim. Baby, fala pra mim que o tempo não mudou seu jeito de gostar e que ainda gosta de mim. Ficando sozinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.